E eu sou o dono de Emmanuel, Emmanuel, E eu serei como glória a Deus, Quando a paz do Senhor é a mão, E cumpri-lhe para a fé, E abri-nos como chefe de Deus. E eu serei como glória a Deus, E eu serei como glória a Deus. E eu serei como glória a Deus. Nos decisão de amarrar a prestar e lutar a nossa aliança e nos miseria de avisar. E nos salvamos, pura graça de manda, graça de misericórdia e lutar. Amém. Amém.